Eminência, reverendíssima, Dom Pietro Cardial Carolina, secretário de Estado de sua Santidade, excelendíssimo senhor de Filipe Zão, ministro da Cultura e Turismo, em representação do Presidente da República, excelendíssima senhora Carolina Serqueira, Presidente da Assembleia Nacional da República de Angola, excelendíssima, Dom Pio Ipunyati, bispo da Diocese de Longiva, excelendíssima senhora Tete Antonio, ministro das Relações Exteriores, excelendíssima, Dom José Manuel Ipunyati, bispo da Diocese de Longiva, excelendíssima, Saurimo, e Presidente da Conferência Episcopal de Angola, SEASC, excelendíssima, reverendíssima, Dom Giovanni Gaspar, nosso apostólico de Angola e São Tomé, excelendíssima, excelendíssima, bispo dos membros da SEASC, excelendíssima, senhora Jordina Uri Pavo de Caneba, governadora provincial do Cunene, excelendíssima, senhora Carlos Alberto Fonseca, embaixadora de Angola junto da Sala da SE, digníssimos auxiliares do titular do Poder Executivo da República de Angola, meritíssimos juízes e magistrados do Ministério Público, honoráveis deputados da Assembleia Nacional da República, ilustres representantes de diferentes formas de manifestações político-partidárias, distintas autoridades civis e tradicionais, estimados representantes das igrejas irmãs, respeitosas forças da ordem pública e militar, caros sacerdotes, religiosos e religiosas, catequistas e seminaristas, queridos familiares e amigos, ilustres convidados, amado povo de Deus, vós sois irmãos, vós sois irmãos. Em ocasiões como esta, palavras apropriadas por gêneros e vocabulários rebuscados, estávamos. Apesar disso, o meu coração transborda de alegria pela vossa presença calorosa e liberosa, que me leva, antes de tudo, a agradecer a Deus pelo dom da vida, vocação e missão. Estou grato ao Santo Padre, o Papa Francisco, que me considerou digno de fazer parte dos seus representantes no mundo e, neste caso particular, no Paquistão. Agradeço a vossa excelência, que, não obstante as vossas diversas e exigentes ocupações, aceitasteis o convite para vir a ordenar o bem-bispo na minha terra natal, permitindo desta forma a minha plena inserção no colégio dos sucessores dos apóstolos. Obrigado por todo o cuore eminência. Ela será presente nos nossos pensamentos, nas páginas mais velas da nossa história, da história da Deusa de Ongiva e da Igreja na Igreja na Igreja, e, sobretudo, na nossa fredira. Agradeço a minha profunda gratidão aos meus familiares, que sempre me apoiaram e me encorajaram na jornada espiritual. O seu amor incondicional e suporte foram fundamentais para que Deus chegasse até aqui. Agradeço particularmente os meus queridos pais, catequistas Thomas Abatia de Alicombo e Juliana Issetu, esta de feliz memória, que, na cooperação com a graça e amor de Deus, permitiram que o precioso dom da vida fosse transmitido, crescesse e se fortalecesse em mim, embora como um tesouro em vasos de barro. A educação humana e cristã, de base que eu recebi de nós, e que resultou no que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos veem. Quando a pangra um lenta, não vai para para que a amusem, a amusem a amuliata, na vida na Xicapô. E a não, a amém, não vai para que a amusem, a amusem, ou vai para que a amusem. Do mesmo modo, agradeço ao governo central e provincial pela cura coração profícua demonstrada em tempos do recorte, apesar das limitações de várias ordens. vivendo e atuando desta forma, com esforços redobrados e generosa hospitalidade que caracterizam o povo anulano, faremos com que o nome da nossa pátria seja cada vez mais e melhor conhecida. E a cooperação em curso continue fortificada, pois, juntos, poderemos construir um futuro melhor para todos. Agradeço à comunidade de Ocesana de Ongiva, na pessoa do seu bispo, Dom Pio e Cunhas, sacerdotes, religiosas do povo de Deus, pelo extraordinário comprometimento que demonstraram na preparação de esta sozinha de celebração. da Pantra Unené, Suana Sacanuna, manifesto igualmente a gratidão imensa aos meus irmãos, bispos, membros da SEAS, que deixaram tudo para estarem comigo neste dia e que, na pessoa do seu vice-presidente, Dom Stanislaw Silicaz, acabaram de dirigir-me palavras vivas de felicitações. Como é um muito obrigado a todos aqueles que, de perto e de longe, acompanharam-me com orações e manifestaram a sua proximidade por meio de bens altados. Que Deus continue a fortalecer o vosso espírito de generosidade e a encher os vossos corações de novos produtos inestimáveis em favor dos mais necessitados. A comunidade dos Pátrios Agostinianos do Convento São Giacomo de Bologna, na Itália, de modo particular o seu prioro padre Domenico Vittorini, que orientou o meu retiro espiritual em vista da cerimônia de hoje, fico muito grato por tudo. Durante anos, trabalhei em diversas partes do mundo. Cada país e continente trilhei onde trilhei deixou uma marca indelível na minha alma, enriquecendo assim a compreensão da diversidade humana e fortalecendo a minha fidelidade a Deus e o amor ao próximo. Essas trajetórias enriqueceram-me profundamente e deixaram-me a importância do conhecimento do diálogo intercultural na compreensão e na busca incansável da justiça social. nesse contexto, aos amigos de longe e de longa data e dos países em que estão visto em países onde eu trabalhei, digo apenas o seguinte, agradeço, 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 a minha profunda e eterna gratidão Expresso a minha fraterna gratidão ao Grupo Coral por tornar esta celebração eucarística tão especial e emocionante As vozes angelicais elevaram nossos corações em oração e meditação e a todos que intervieram neste evento litúrgico e aos que aqui a falar estão discreta e multiformemente a trabalhar para o bom andamento desta festa irão aceitar o meu sincero agradecimento Uma grata recordação vai para todos quantos direta ou indiretamente contribuirão na identificação da minha personalidade e fortaleceram a minha caminhada vocacional Cada um deles assim como cada um de nós desempenhou um papel proponerante no rumo da minha trajetória existencial e eclesial Vem-me à memória alguns nomes dos que já nos precederam na casa do Pai Dom Fortunato Cardeal Valdevi Dom Fernando Guimarães Quebano Irmã Mônica Jacob Ecaunavo Irmã Jean Dominique Dom Giovanni de Andréia Padre Qua José Luna Padre Modesto Ionanho e outros O meu eterno reconhecimento e lembraça na oração Queridos irmãos de baixo Desde a minha nomeação Foram-me colocadas muitas perguntas sobre o patristão Desconhecendo o país Na minha mente perpassa aquela experiência vivida por Abraão nosso pai na fé E tendo escutado a palavra de Deus Deixou a sua pátria a sua família e a casa do seu pai e foi para uma terra desconhecida indicada pelo Senhor a fim de que lá pudesse dar a bênção Poderíamos humanamente pensar que a nossa missão fosse estática que servisse exclusivamente para os da nossa casa os da nossa terra porque convencidos de que é bom que aqui estejamos como dizia o apóstolo Paulo Pedro fascinado das maravilhas da transfiguração do Senhor Ele pensava que fosse bom ficar no mesmo lugar construindo tendas e baixo mas para Deus não é assim para Deus não é assim o seu plano vai além das tendas em que o homem sonha e pretende resumir a sua vida quando é Deus que nos chama nos propõe um caminho e a missão que devemos cumprir o mais importante e saber escutar a voz do filho amado do Pai e seguir a frente em frente sem temor de este modo deixo um conselho de maneira particular para os jovens que são o futuro de agora e do conego escutemos a palavra do Senhor saibamos discernir o que Ele quer de nós e sigamos o nosso caminho com determinação e confiança em Deus para o bem da sociedade e da igreja terminemos a nossa celebração da paz do Senhor aquela paz verdadeira que todo homem precisa a ninguém falte a cortesia e a solidariedade dos outros e o pouco de água mesmo não sendo fresco fresca seja oferecido a quem tem sede porque todos somos irmãos todos somos irmãos peço ao Senhor para me capacite e me mantenha perseverante na nova missão e que eu possa servir com unidade sabedoria e compaixão na sua mesa reza e por mim Deus continua a ser o sustento do meu ministério e desculpado muito obrigado que Deus vos abençoe e adot e adot cano rada de um navio que não puna você Aplausos 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 Aplausos